E as lembranças me fazem sofrer Enquanto ando só penso em você Volto pra casa e você não tá Talvez eu devesse me acostumar Eu te tratava como minha rainha E te dei todo meu amor Porém você não me deu valor E eu não guardei rancor O vazio ficou no meu peito Nada mais pode ser desfeito Eu sei que eu não sou perfeito Talvez fosse os meus defeitos Nunca confio em ninguém desde aquele dia Sigo minha vida sabendo que não tem alegria Vendo você feliz e encontrando sua paz Enquanto isso o meu coração só se desfaz Eu não encontro a minha paz Eu não encontro a minha paz Pega o celular E me faz lembrar De quando trocávamos mensagens todo dia E agora não sobrou nada Você me fazia tão bem Nós viemos muito além Tudo sem você fica tão chato Que isso me quebra por dentro É um fato É um fato doloroso Não sei o que faço Estou perdido dentro da minha própria mente Muito por dentro Um uso por fora Não é diferente No fim a vida não tem graça Eu não sei o que faço Estou perdido dentro da minha própria mente Mordo por dentro Mordo por fora Não é diferente No fim a vida não tem graça Eu não sei o que faço Estou perdido dentro da minha própria mente Mordo por dentro Mordo por fora Não é diferente Não é diferente No fim a vida não tem graça Nada mais faz sentido Tô sem rumo pra tomar Sem um lugar pra ficar Sem um abraço pra aquecer E eu não consigo esquecer De você do meu lado Agora sou um lobo solitário Tudo isso ainda machuca o meu coração Fico pensando se o que tivemos foi em vão Minha alma já não aguenta tanta decepção Por quanto tempo eu vou ser a segunda opção? Sou apenas mais um nesse mundão Tentando passar pela provação E algum dia ser feliz e sair dessa maldita escuridão O vazio preencheu meu coração E eu sinto O frio da solidão Não sei o que faço Estou perdido dentro da minha própria mente Mordo por dentro Mordo por fora Não é diferente No fim a vida não tem graça Eu não sei o que faço Estou perdido dentro da minha própria mente Mordo por dentro Mordo por fora Não é diferente No fim a vida não tem graça Ah, ah